I've been everywhere, man, looking for someone, someone who can please me, love me all night long. I've been everywhere, man, looking for you, babe, looking for you, babe, searching for you, babe. O Giardino hoje é palco de um baita evento, rap fashion. E aí convidados, parceiros, enfim, pessoas que realmente mexem com o mundo da moda, fazem acontecer e estão presentes. Ao meu lado está a moça da agência, ela que além de linda é super criativa e vai contar para o meu público, afinal de contas, Dani, que evento é esse? Esse é o evento, ele está na segunda edição, é o rap fashion. O rap fashion é um evento que nós acolhemos os clientes, convidamos os clientes parceiros para recepcioná-los em clima de happy hour. E nós costumamos dizer que o rap fashion é um happy hour com informações de moda. Onde é abordado micro e macro tendência através de palestras e desfile. A essência da nossa agência é facilitar a vida do empresário e da equipe de estilo. Então, assim, nós fazemos toda uma análise da marca no mercado, como está o posicionamento dessa marca, o que o cliente final tem a dizer sobre essa marca. E após esse diagnóstico, nós elaboramos toda a comunicação da campanha. Como que vai inserir, qual público-alvo vai ser utilizado. E nós fazemos toda a organização, desde contratação de equipe de modelo, profissionais de stylet, profissional de maquiagem, toda a logística, locação. E depois toda a identidade visual. Nós contamos hoje com uma equipe de 20 pessoas internas trabalhando em cima de uma única campanha. Hoje tem regra, Vinícius? Você usa uma roupa social, você busca passar essa coisa social ou você completamente desconecta uma coisa de outra? Eu acho que a moda tem que estar desconectada. Eu acho que tem que sair do normal. Claro que tem cliente que acaba pedindo uma coisa, uma criação mediante ao público deles e a gente tem que respeitar o público deles. Mas quando a gente tem uma liberdade para estar saindo da casinha, brincar, é muito bom isso e é com amor. É possível hoje brincar também com o mundo masculino na questão de catálogo, de moda? Sim, sim. Eu acho que a moda não tem uma barreira, não tem uma receita básica. Então a gente sempre quer inovar, inovar, tanto o público masculino, o público feminino. O Rap Fashion é exatamente um evento para mostrar a capacidade de parceiros em realmente transformar, de fazer a sua marca ir mais longe, de trazer qualidade, de baratear custos. Por exemplo, daqui a pouco a gente vai mostrar que Maringá está ganhando a primeira importadora de tecidos e isso você vai ganhar muito, você como confeccionista. Mas o que a gente quer mostrar agora é uma marca que transforma. Transforma tecidos com tecnologia, com qualidade. Stamp World. E está aqui a Rosiane para falar um pouquinho do que é Stamp World, da capacidade. Vocês têm quantos anos já de mercado, Rose? Nós estamos há 15 anos no mercado. Isso, hoje com site própria, quer dizer, há uns 5 anos já com site própria. E hoje a gente está em torno de uns 4 mil metros de estamparia. Nossa. Quando a gente fala de estamparia, para o público que ainda não sabe, vocês conseguem transformar totalmente um tecido, um tecido branco, por exemplo, numa estampa exclusiva, caso eu tenha uma confecção e queira? Sim, sim. A gente trabalha com... Inicialmente a gente começou com estamparia localizada, que é aquelas de tela e malhas, né? E hoje a gente trabalha... O foco maior é sublimação, que é tecido de poliéster, né? Ou de poliamida, que hoje o foco, o pessoal da importação é o que está trazendo hoje, o que tem para o mercado, para vestido de festa, para vestido, para dia a dia, camisetinha, t-shirt. Tem tecidos que parecem algodão e são de poliéster. E as estampas 100% estampado, né? Antigamente a gente trabalhava com estampas, assim, mais localizadas, estampas menores. Hoje, quanto mais fechada a estampa, quanto mais cobrir o tecido, melhor fica, assim, mais chama o cliente, né? Está aqui do meu lado o Rafael, que é o proprietário da Emília Romana. Uma importadora, e olha só que bacana, a primeira importadora de tecidos em Maringá. Rafael, o que significa a chegada da Emília Romana, já que nós somos Maringá, região de Maringá, inclusive? Muitos municípios também são polos, né? Na fabricação, na confecção de roupas. A gente veio para inovar e aproveitar esse lado fiscal, né, que as confeccionistas vão aproveitar. E em ser a primeira, dia 23 agora de junho, fez um ano que a Emília nasceu. E com todo o know-how que eu aprendi em São Paulo, em trabalhar em algumas importadoras de lá, nada melhor que trazer para a minha terra natal uma empresa boa, que vai ser sólida no mercado, que vai trazer tendências para vocês. E eu vou trabalhar exclusivamente com tecidos importados, e eu vou importar o tecido e não vou revender. Esse aqui vai ser o diferencial. Pera lá, se você vai trazer direto da fonte para cá, isso significa ganhos. Que tipo de ganho é esse que o confeccionista que está assistindo se interessou já? Sim, por eu não ser um atacadista, então eu não tenho que comprar de outro importador. Então eu consigo fazer um preço sempre mais em conta no mercado. Eu vou concorrer com grandes no mercado, mas de importadores, em São Paulo, Belo Horizonte. Mas aqui em Maringá, que eu saiba, sou o único importador e que só vou revender direto China, Emília, Emília Confecção. Olha que bacana, não teremos atravessadores. Agora, quando a gente fala de variedade, o que você vai estar pretendendo trazer para a Emília Romano? Nós vamos começar com alguns itens um pouco básicos, são alguns crepes, né? E algumas bases para sublimar. A gente tem hoje a Stamp World como uma das parceiras nossas, né? De sublimação, mas também depois vamos fazer trabalhos VIP com confecções, em trazer determinados itens que aquela confecção apenas quer. Exclusividade. Exclusividade total. Do começo de uma produção, de uma pilotagem, um mostruário até a sua produção final. A questão de tempo, a gente sabe que todo esse trâmite de importação tem um tempo, demora. Como é que vai funcionar no caso para a Emília Romano? Isso, a Emília Romano conseguiu um escritório na China. Nós temos hoje um parceiro muito forte lá fora, que ele vai conseguir nos mandar aéreo, sem custo adicional para a confecção, ou a primeira remessa para fazer o mostruário, fazer o pilotagem, fazer o teste. E aí sim, depois mandar a produção para integral, vamos dizer assim. Se eu estou entendendo bem, me corrija se eu estiver errado. Se Baringá já é forte, como um polo de confecção mesmo, de uma grande moda, de desenhos super exclusivos, de uma moda que é bem-vinda, de uma moda que é bem falada especialmente, e que todo comerciante quer, com a sua importadora o negócio aqui vai explodir. É isso que nós queremos, né? Nós somos hoje considerados, o Paraná, o Norte do Paraná, considerada a terceira maior venda no Brasil de tecidos, no meu ramo de importação. Então, a gente pode sim passar uma Belo Horizonte, que é em segunda ali. Claro que chegar em São Paulo, eu não sei, porém, nossa pretensão é grande.